Uma operação contra o tráfico de drogas no litoral norte de São Paulo, deflagrada hoje, teve desdobramentos aqui na região. Duas pessoas foram presas em Campinas. Outros seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Campinas e Valinhos. Durante a ação, um homem também foi morto na troca de tiros com a polícia. A movimentação das viaturas no batalhão da PM de Caraguatatuba começou nas primeiras horas do dia. A Força Tarefa mobilizou mais de 300 agentes, entre eles integrantes do Ministério Público e das Polícias Federal, Militar e Civil. 48 mandados de prisão foram cumpridos, além de 53 de busca e apreensão. A operação é resultado de uma investigação do Ministério Público após análises de prisões relacionadas ao tráfico de drogas. Os promotores que atuam na área criminal analisaram os flagrantes que ocorriam aqui em Caraguatatuba e sempre a mula, a pessoa que trazia a droga para cá, ela era a oriunda da cidade de Campinas. E entramos em contato com a inteligência das polícias e essas pessoas de Campinas foram devidamente identificadas. E com isso a gente conseguiu também identificar as pessoas daqui da região, Ubatuba, Caraguá e São Sebastião. Entre os detidos advogados e o vereador de Caraguatatuba, Flávio Nishiyama. São pessoas que forneciam apoio ao PCC. A operação é contra o PCC. E nisso há pessoas com diversas profissões.